Calino Cristóvão. Eu estava a passar com o meu pessoal, com a câmera que está aí e o Júlio, que é meu irmão, e ele nos reconheceu, chamou por nós, primata, isso me que é a bué, irmão. Não, é verdade, é verdade, eu gosto muito do trabalho. Acompanha-se o canal há quanto tempo? Um mês, porque... Há um mês? Sim, fui, como posso dizer, fui influenciado por um momento. Sim, ele mostrou esses vídeos até, porque eu já via, passava no YouTube, via esses vídeos, mas nunca tive aquele interesse de clicar, para poder ver o conteúdo, mas depois, com a influência do meu irmão, ele me ofereceu a ver esses vídeos, eu vi, principalmente porque já me aconteceu algo muito, é como posso dizer, algo do género, tipo, eu fui burlado, tentei ser burlado por alguém. Ok, mas chegou a te burlar? Chegou porque eu fui mais vivo e também, graças a minha mãe, que é claro, como dizes, mais velho é mais velho. Mas houve tentativa mesmo de burla, então? É assim, eu tentei comprar. Há quem diga, há quem diga que essa cena de burla é mentira. Não é mentira, acontece em Luanda, não é em Luanda, é Angola, em geral acontece muita burla. Como te chamam? Eu me chamo Dama Doida. Dama Doida? Por que Dama Doida? Porque... Eu sou mesmo a Dama Doida, mas conhecida por Vai e Vem. Vai e Vem? E é cantora, o que que faz? É bailarina? Sou cantora, sou kudurista. É kudurista? Cante numa música tua. Moço, moço que me abusou, né? Mas o moço que me abusou, vou te dar da cara, vai chamar tua mãe. O moço que me abusou, do chão, tu lhe dá do chão, do chão, tu lhe dá do chão. Moço, faz devagar, tá me doendo, não vais pagar nada, amor, não vais pagar nada. Sai do chão, vamos pro corchão, do chão, tu lhe dá do chão. Quem escreveu essa música? Só eu que escrevi, mais uma, meu documento. Ah é? Meu documento? Eu tava na comarca, não tinha documento, já me deram sortura. Tá aqui meu documento, rolo meu documento, tá aqui meu documento. Quero trabalhar, quero trabalhar. Chefe me dá sortura, chefe me dá sortura. Tá aqui meu documento, rolo meu documento. Como é que te chamo? É, me chamo Brasileira Cine. Chefe, tu és a? Sou a Dama Doida, ela é a minha cubotista. E tu és a? Brasileira Cine. Eu gostaria de saber qual é o tema que estão abordando, senhor. Vamos a falar sobre o dia a dia do Zango, não é? Ah, ok. Estamos cá no Zango, já que vocês moram cá no Zango. Então vamos falar um pouco do vosso dia a dia. O que que você faz no seu dia a dia? Opa, no meu dia a dia, de manhã acordo, volto, trabalho. Depois volto, faço os deveres de casa. Trabalhas com quem? Trabalhas com quem? Eu sou farmacêutica. Além de farmacêutica, é cantora também, né? Não, não, não sou. Também não sou bailarina. Só danço um pouco nas festas, um pouco. Uma vez a outra. Dá um toque, quero ver um toque teu. Não, não, não posso. Ela vai cantar? Não, não consigo fazer isso. Conheço ela, é minha prima. É tua prima? Sim, sim. A tua prima canta muito? Não, ela canta. Até queremos alguém que aposta nela, que nos ajude, porque ela mesmo canta bem. Mas como é que vês o Zango no seu dia a dia? Como é que é o Zango no seu dia a dia? O Zango no seu dia a dia, o movimento é mesmo muito fixe. A diversão é boa. É para a questão do consumo, todos os sítios consumem. Não só no Zango que consome, todos os sítios bebem. Mas é para como dizer, né? Que no Zango, tem mais de água, no Zango, a nível de Luanda, é mais de Zango que tem mais divertimento, a não ser mais em outro sítio. Qual é o local com mais impacto aqui? Com mais ambientes? Vira, Sagres, Laerso, Esplanada, Jango, Place to Be, e o resto. O que é que tem de especial? O que é que há lá que torna estes locais assim tão especial? Eu não vejo nada de especial. O único negócio de especial é sobre música, divertimento, e a bebedeira que as pessoas gostam de se divertir. E você, gostou de ir para Dira, para Sagres? Não, eu nunca fui para lá, porque é um sítio que as pessoas... Por quê? Você mora no Zango e nunca foste para Dira nem para Sagres? Não, é um sítio que fica com muita gente, cede aglomeração, e também as miúdas de 14, 15 anos, metem roupas curtas e... 14, 15 anos põe roupas curtas? 14, 15 anos, com mães velhos, é uma vergonha. Não dá mesmo, é complicado. Como nós já estamos na igreja, para estar nesse ambiente é complicado. Tu és da igreja? Sou da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ah, é da igreja. Ah, ok. Então, tu és esse tipo de ambiente, para quem da igreja não é aconselhado, certo? Não, não é aconselhado, não. Não gostei, porque é muito engarrafado. Não gostei, estou sinto muito, assim, muita enchente. Muita enchente, né? Sim, sim, não consigo. Não gosto muito. O fluxo é maior? É muito maior, eu não gosto, é. A tua melhor música, canta aqui para nós. Santanás, olha o que ele faz. Domingo é dia de rezar, abri uma roda para atilar. Dá uma doida no microfone. Didi aumenta a batida. Eu sou a luz da clareza que vislumina. Comigo ninguém brinca. Eu vou visar muita finta. Santanás, olha o que ele faz. Santanás, já não quero mais. Domingo é dia de rezar, abri uma roda para atilar. Dá uma doida no microfone. Didi aumenta a batida. Eu sou a luz da clareza que vislumina. Comigo ninguém brinca. Eu vou visar muita finta. Aqui é a dama doida, mais conhecida por vai e vem. Dama doida. Mais conhecida por? Vai e vem. Vai e vem. A minha missão é que estudem, se formem, para amanhã o futuro melhor e para elas, que trabalhem, é para que algumas não levem a vida que levem, porque, biblicamente falando, é pecado mesmo. Que tipo de vida você está a falar? Que tipo de vida? Beber, 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 pecado. A pessoa não pode beber. Aqui nozão que se bebe muito? Exatamente. A nível de Luanda, a nível de Luanda em si se bebe muito. E, olá, alguém me disse que lá, do outro lado, há uma zona que chamam de parte-braço. Isso é verdade? Não, parte-braço é a paragem. É a referência do Zango. Mas por que parte-braço? Isso não se explica, porque eu também vi... Ela disse que vai explicar. Então, por que parte-braço? A maioria das pessoas que... Os antigos combatentes paravam no parte-braço, bebiam ali. Então, todas as moças, provavelmente, iam lá para lhes pagarem bebida. Então, surgiu o parte-braço. Quer dizer, os antigos combatentes, eles partiam o braço aí, no parte-braço. E a todo mundo que, quando recebia o salário... Então, sofriam os antigos combatentes? Sofriam. Mas esses são os antigos combatentes ou também os policiais? Mas os policiais também, bastava elas verem que eles recebem. Então, ela senta para lhe pagar bebida, senta ali todo dia. Então, aquilo começou... Dá um carinho no mãe velho. No mãe velho. Então, tornou-se... Minha mãe velho, com um abraço. Afinal, uma vez ela assusta, o salário todo ficou. O salário todo ficou. Então, tornou-se o quarto-braço. O quarto-braço. Até hoje, que continua a ser o quarto-braço. Aí? Sim. Fecha mais com uma música, então. Tem mais alguma música para cantar? Eu não entendo esta nossa relação, eu só entendo que tem muita confusão. Você me trocastica aquela moçação, o nosso amor só tem muita reação. Eu não entendo esta nossa relação, que só vai e vem. Só tem muita confusão, eu não entendo esta nossa relação. Eu só entendo que tem muita confusão, você me trocastica aquela moçação. O senhor Augusto Bernardo mora cá no Zango há quanto tempo? Em 2006. Desde 2006 que mora no Zango. Sim. E qual é a tua visão sobre o Zango? O que tem a dizer sobre o Zango? Sobre o Zango, quando vejo... O Zango está normalmente boa. O que nos preocupa só é a questão aqui das chuvas. As chuvas? Sim. As chuvas têm causado danos aqui no Zango? Sim, causam, principalmente nesta vala aqui, que está nosso próximo. Próxima aqui, que estamos a ver aqui. Esta vala de drenagem? Sim, de drenagem. O que tem acontecido nesta vala de drenagem? Quando enche, as casas ficam inundadas. Outra coisa há, momento, quando houve acidente, as pessoas caem, vêm dentro da vala e não tem como ser salvado. Aí é? Sim. Fora isso, o Zango está tranquilo. Eu acho que está tranquilo. A energia, a água, está tudo bem. A causa da água, há um momento temos, há um momento não temos. A energia, está tudo tranquilo. A causa da água, há um momento tem, há um momento não tem. Sim, sim, sim. Há uma paragem chamada Paragem do Parto e Braço. Sim, sim. E nós ficamos aqui perplexos, não é? Por que Parto e Braço? Quanto os moradores que vieram de Antigo Boa Vista, quando mudaram aqui, então a maioria da população ficavam ali, a conviver e deram o nome de Parto e Braço. Parto e Braço? Sim, sim. Por um simples convívio? Sim, sim. Um simples convívio, porque eles conviam com as pessoas que vêm ali, param, as miúdas estão lá. Então, deram o nome de Parto e Braço. Então era um local onde havia muitas meninas? De facto, é mesmo isso. Aí é? Sim. Então os pais deixavam lá os salários? Sim. Eles iam mais numa, como se chama, Manga de Dez. Então, ali deixavam as crianças. Manga de Dez? Manga de Dez, explica isso. O que é Manga de Dez? Manga de Dez são as jovens. Ah, é? Com 14, 18 anos. As 14inhas? Sim, sim. São as Mangas de Dez? Sim, sim. É que ficavam aí no Parto e Braço? Sim, no Parto e Braço. E cada nome que aqui é Parto e Braço. Sendo sincero, sendo sincero, o pai já chegou a deixar o salário lá no Parto e Braço? Não, nunca. Nunca? Não, nunca. Nunca ele partiu o braço? Não, não, não é partiu o braço. E Canuzango, nunca te partiu o braço? Aqui? É. Não, depende. Não, é verdade. Eu aqui não, porque de facto a vida que eu levava mais é mais casa e igreja. Casa e igreja o quê? Vida religiosa. Religiosa. Muito bom. De facto é por isso que isso não aconteceu. Então, graças a Deus, escapaste. Sim, escapei. Nunca te partiu o braço. Se desarmadilha, sim. Qual é o seu apelo para aquelas pessoas que estão constantemente na Rua das Sagres e na Dira? Um apelo é que as pessoas vão lá divertindo, mas vão lá só para divertir, não é para procurar as crianças, para deixar as crianças virem na conduta errada. Exatamente. Porque lá também para muitos mais velhos. Para muitos mais velhos. Sim, alguns que vêm ao mesmo tempo, lá da Baixa, lá do Marçal, Kazenga, muitos pontos de Luanda. Com a fama da Dira e da Tigra. Na sexta, sábado, você passa lá para as 20 horas, 21, 22, até a mente, nem o lugar de passar as festas, senão a carne não tem. Ah, é? De facto, isso é verdade. Nós nos encontramos nesta pracinha do Zango 2. São sensivelmente 17 horas, daqui a mais uma hora. O solo vai se pôr e muitas das pessoas que estão aqui a vender não podem levar a sua mercadoria para casa, principalmente quem está a vender carne, ou está a vender alimentos perecíveis, não podem levar as coisas para casa de volta. É neste momento que os preços baixam para despachar, então, o negócio. E muitas pessoas sabendo disso, estas horas, é o momento que elas vêm para cá fazer a compra do jantar. Esta pracinha aqui do Zango 2, é a única pracinha? O que eu saiba, é só essa que eu vi ainda. É a única aqui. Existem algumas pracinhas mais pequenas ainda, não. Não, 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 não. Não são vendedores que vendem aqui, nessas mediações de uso super, que fazem pequenas pracinhas que eu vejo. Ok. Então, significa que a maior parte das pessoas, os moradores de cada do Zango, vêm fazer compras aqui, maior parte? Assertivamente. A maior parte das pessoas vêm fazer compras aqui, porque aqui também encontram-se armazéns. Há armazéns aqui? Sim, dentro deste mercado informal, nós também encontramos armazéns aí dentro. Ok. E que já faculta na nossa compra. Já, ok. Mas o maior problema é a ambientação, tá? Então, comidas expostas, lixo também exposto. Então, são variados problemas que vão causar na saúde da própria pessoa. Ok. Eu vim no Zango em 2006. Desde 2006 que está cá no Zango. Sim. Mô, irmão, de 2006 até agora, o que é que mudou? O que é que mudou cá no Zango? Em termos de mudança. Em termos de mudança, de infraestrutura. Em termos sociais, não é? Em termos sociais. Em termos sociais e econômicos. Exato. Olha, em termos sociais, eu vejo a mudança que tivemos. Temos agora determinados estabelecimentos que já preocupam o processo. Temos bancos, temos hospitais, temos escolas. Mas, apesar que o número desses serviços é um pouco limitado ainda, nós conseguimos suprir um pouco as necessidades, não é? É, basicamente isso. Agora, no que concerne as praças, tem muitos mercados informais, não é? Porque o mercado informal faz parte da economia do país. É o que mais ajuda a economia do próprio país, não é? Exatamente. Então, basicamente, deve ter uma boa estrutura no que concerne aos mercados. Isso é que falta. Isso é que falta. Organização. Boa organização, tá? Pedarem isso, colocarem bancadas, sombrinhas ou uma cobertura, de maneira que esteja mais organizado e, se possível, for diariamente cobrar alguma taxa, mas de que organizem o local. Olha, eu tenho dito sempre isso. Para termos um mercado, é necessário que tenhamos uma boa estrutura. Uma boa estrutura. Que é para facilitar também o processo das soas. Porque as soas, o tempo todo, expostas no sol. Isso é doença que vai acarretando. E não só os produtos também, vão perdendo aquela qualidade. E o consumidor final, que são as famílias, quando vão adquirindo os produtos, começam a adquirir os produtos com problemas. E depois daí, causa problemas na nossa saúde. Então, o nosso estado tem que velar tudo isso, para o bem-estar da própria população. Falar sobre o bem-estar da própria população, está-se a falar no seu âmbito todo. É assim que as pessoas ganham a vida no seu dia-a-dia. No caso desta senhora, está aqui a fazer as suas vendas, honestamente. Sem prejudicar ninguém. Ela arrumou aqui a sua bancada, tem um carro de mão, não é? Ela arrumou aqui a sua bancada. Ela está a vender banana. São frutas, banana. E temos aqui também, uvas. Está a vender uvas. Falando em uvas, nunca mais vi uvas. A senhora está aqui a vender. Vamos perguntar, quanto é que ela faz a banana dela e a uva? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Como é que te chamam? Dona Cláudia. Dona Cláudia. Dona Cláudia, quanto é um monte de banana? A banana vende cada 50. A banana é cada 50. Cada banana 50 quanzas. E a uva, quanto é que é? Quanto custa? A tigela de uva é mil quanzas. Então, são as vendas que a senhora está fazendo aqui. Tem tendo cliente, mamã? Não, mas não é tanto. Não é tanto? Mas o que é que impede dos clientes? E comprarem? Vem poucas pessoas aqui comprar? Sim, vem poucas. E as pessoas compram mais pela manhã, no meio-dia ou de tarde? Mais assim pela manhã. No meio-dia não tem cliente. No meio-dia não tem cliente. Pela manhã tem cliente e de tarde também não tem cliente. De tarde tem cliente. Conforme aquela senhora, que acabamos de falar com ela, fez menção, ela vende mais no período da manhã e de tarde. É mais ou menos esta hora que nós estamos aqui. Significa que as pessoas pela manhã fazem a compra do mata-bicho, pequeno almoço, não é? E de tarde fazem a compra do jantar. E um detalhe. Ela está vendendo uma banana a 50 quanzas. Significa que três bananas é 150 quanzas, quatro bananas, 200 quanzas. Diz aí, está caro ou está barato? Quanto custa uma banana no seu país, na região de onde você nos acompanha? Deixe aí nos comentários, por favor. No caso desta senhora, ela está vendendo aqui o seu tomate. Arrumou aqui a sua bancada, não é? Está fazendo as vendas do seu tomate. Maior parte dos angolanos não falta o tomate nas suas refeições. Não sei aí no seu país, mas cá, normalmente vai em refeições. Maior parte dos pratos confeccionados por angolanos não devem faltar o tomate nem a cebola. E aqui a senhora está vendendo o tomate. Boa tarde, mano. Como é que te chamam? Dona Elisa Fernandes. Muito bom. Ela chama-se Dona Elisa Fernandes. Elisa Fernandes. Ela está vendendo aqui o tomate. Vende tomate há quanto tempo? Já estou. Há um ano a vender aqui o tomate. Aqui na pracinha do Zangu 2. E de onde vem o teu tomate? O teu tomate vem da Praça do Trinta. O tomate dela vem da Praça do Trinta. Trinta é o maior mercado. Onde as pessoas fazem compra grosso e vêm aqui revender a retalho. E quanto te custa o monte, mamã? Duzentos e cem. Ela está fazendo. Tem monte de duzentos quanzas e tem monte de cem quanzas. Diga-me aí nos comentários. Quanto custa o monte de tomate no seu país, no seu bairro, na sua região. Diz aí, por favor. Mãe, muito obrigado. Obrigado, senhor. Desejamos boas vendas. Ok. Boa continuação. Boa caminhada. Obrigado. Já no caso desta senhora, está aqui a fazer a venda de palhadaço. De palhadaço. Massa de tomate. Caixa de fósforo. E olho e vinagre. Mas venda aqui há quanto tempo? Já estou aqui há dois anos. Há dois anos a vender? Sim. E como é que tem sido as vendas aqui? Ah, graças a Deus. Dependemos mais do fim do mês. Quando não é fim do mês, vendemos o fim do mês. Tem mais clientes no fim do mês. Sim. Quando não é fim do mês, também é um dopador de cabeça. Ah, muito bom. Tem que girar mesmo para transpirar. Ah, é? Sim, sim. Quando não é fim do mês, gira e gira e mesmo não vende nada. Só Deus na cruz. Vocês vendem mais no período da manhã ou de tarde? De manhã. E mais tem mais clientes? Sim, porque os armazéis ficam todos abertos. Ficam verde. Sim, a gente vem a comprar, também que nos colocam na nossa irmã. Ah, muito bom. Fala a tua mensagem aqui para as irmãs que vendem aqui no mercado. Qual a mensagem para elas? Ah, para nós, irmã, isso é ter coragem, paciência. A vida é mesmo assim. Não podemos correr, porque até uma barriga nem faz um mês, dois, mas tem nove meses. Exatamente. Antes de começar a rir, primeiro demora, depois começa a gafiar, depois começa a andar e a vida vai em frente. Eu tenho coragem e paciência. Muito obrigado, mamãe. De nada, de nada. Boa e venda, já? Obrigado, obrigada. Resumindo as palavras da nossa mãe, ela disse, galinha, não segue pato. Não precisa ter pressa, não precisa correr. Tens que respeitar o processo. Tudo na vida é preciso um processo, uma etapa a se cumprir. Luta honestamente, trabalha honestamente. O teu sucesso vai chegar, vai alcançar os teus objetivos. Não precisa imitar ninguém. Cada um tem a sua vida, cada um conhece os seus caminhos. Então, a honestidade vale muito a pena. Vamos continuar aqui no nosso mercado, mercado da pracinha do Zango 2, falar com os vendedores, porque está a ser de enorme relevância e de grande valia esta conversa aqui no mercado. Esta secção é a secção do peixe, o peixe lambula. Dizem que é o melhor peixe, o peixe mais saudável do mundo. No entanto, vamos procurar saber quanto custa o manto do peixe lambula. Quanto custa o manto do peixe lambula? Quanto custa? 500 quanzas. 5 lambula, 500 quanzas, segundo a moça. Então, esta é a secção do peixe. Elas não querem falar, acho que há algum receio das câmeras, mas isso é normal.